Olá pessoal, você conhece alguém ou você mesmo sofre com gastrite e refluxo causado exclusivamente pela ansiedade e pelo estresse? Então esse vídeo aqui é pra você, compartilha com teu conhecido, com teu familiar, marca teu amigo aqui que é muito importante pra ele. Primeira coisa, sim, existe gastrite e refluxo causados pelo estresse e ansiedade, mas é sempre importante a gente lembrar que isso é um diagnóstico médico, a gente deve saber os sintomas do paciente e investigar se tem alguma outra causa além da ansiedade e do estresse. Fazendo isso, esse vídeo aqui é pra você e eu vou te dar três dicas de três coisas importantes pra você fazer que vão melhorar esses sintomas. Primeira coisa, muito importante e eu sempre falo nos meus vídeos, aquela questão básica pra todos nós, a atividade física regular. A gente sabe que a atividade física regular estimula a produção de hormônios bons e com isso o paciente acaba aliviando o estresse e a ansiedade. Então a atividade física regular é sempre o nosso primeiro item pra esses casos de ansiedade e estresse que causam gastrite e refluxo. Segundo, fazer alguma coisa sozinho, individualmente, importante reforçar, que você goste, alguma coisa mais tranquila, mais calma, como por exemplo a meditação. Existem muitos pacientes que relatam meditação com melhora dos sintomas. Isso a gente sabe que tem dado excelentes resultados. E terceiro e último, uso de algumas medicações antidepressivas, inclusive em doses bem baixas, que também é específico pra cada caso e que tendem a aliviar esses sintomas de gastrite e refluxo em pacientes que têm ansiedade e estresse. Lembrando que essas prescrições devem ser feitas sempre por médicos. Então, pessoal, três dicas importantes pra você que sofre de gastrite e refluxo causado por ansiedade e por estresse. Qualquer dúvida, pessoal, já sabe, me pergunta que eu respondo pra vocês. Um grande abraço a todos!